Vamos falar de chuva e calor em excesso, condições climáticas que afetam a qualidade e o preço dos hortifrutos. Aliado a isso, existem outros fatores que também podem influenciar essa alta. A nossa equipe de reportagem foi até onde? Seasa, de governador Valadares, conhecer a realidade de quem compra e de quem vende essas mercadorias. Balança! Produtos como pimentão, maracujá, tomate e ovos têm registrado alta na Seasa, Central de Abastecimento de Governador Valadares, nesta semana pós-recesso de carnaval. Dona Jurema achou uma solução para driblar o aumento e substituir na mesa o produto em alta. Como os legumes estão muito altos, a gente pode substituir, a gente pode, a abobrinha mesmo tem conta, dá para comprar, né? O chuchu também, né? Está um pouquinho alto, então substitui o chuchu com outra coisa. O que a gente não pode ficar sem comer verdura. Tem muita mercadoria com preço acima de 10 reais, que não é normal, né? O hortifruti geralmente era barato. Hoje tem tanta coisa que você vai, é batata, é tomate, é igual eu te falei, é um maracujá, é um mamão. Laranja está muito caro. Isso é o quê? Se o custo para mim fazer uma prestação de serviço, ela é cara, eu tenho que embutir no preço do produto a minha despesa. A despesa do supermercado também hoje, ela gira em torno de 13 a 16%. Então, ele não vai vender barato, ele vai simplesmente remarcar o preço. Então, o que acontece? A cesta básica hoje do consumidor, ela está cada vez menor. Cada vez ele está comprando menos mercadoria com o salário que ele ganha. Um dos motivos do aumento dos preços dos produtos de hortifruti aqui na SEASA de Governador Valadares é devido à importação deles para a cidade, vindos de Caratinga, Belo Horizonte ou até do estado do Espírito Santo. Governador Valadares tem um SEASA forte. Qual que é o problema? O SEASA de Valadares não vende nada que é produzido aqui no nosso município. é perto de 0%, é menos de 2% do que é vendido aqui dentro do SEASA, que é de Valadares. Então, a mercadoria vem toda de fora, vem do SEASA de Belo Horizonte, do Espírito Santo, de Caratinga, que é a cidade vizinha nossa aqui que produz muito, e pouco produto aqui da nossa região. Aqui é muito baixo, é menos de 2% que produzem no nosso município. Gírios explica que o combustível necessário para o transporte dos produtos não é o único custo a ser contabilizado. Mão de obra e prestação de serviço são os outros motivos para o aumento dos preços dos produtos. O que mais prejudica a gente que está no mercado? Mão de obra está muito cara, oficina está muito cara, tudo isso aí encarece o produto. O combustível em si mesmo, ele está mais ou menos que equilibrado o preço, mas não é só o combustível, hoje você vai procurar funcionário, não tem, você vai mandar um carro na oficina, fica caro, produtos para a produção está muito caro, então isso tudo está inflacionando a mercadoria, a logística está ficando cara. O custo hoje de produção, o custo hoje de logística, de transporte, isso está muito caro também. O clima com excesso de chuva também é um fator determinante para a inflação no preço dos produtos. Dírios explica que quando o produto apresenta falta, aumenta a procura e assim aumenta consideravelmente o preço. Há pouco tempo atrás eu falei que chuva estava atrapalhando muito a mercadoria, teve gente que achou que não, que chuva é bom para o produto, e a chuva na verdade, ela com muito forte, ela estraga a produção. Aí quando é sol, é a seca, ou seja, a fruta tem que ser irrigada. Agora o que eleva o preço da mercadoria? É oferta e procura. Se está faltando um determinado produto, ele vai subir de preço. Se tem muito esse produto, ele vai baixar o preço. E nós estamos vivendo uma época difícil, por quê? A condição climática está ruim, chove, sol, isso tudo atrapalha muito. O preço do ovo também subiu essa semana, segundo o presidente, por causa do período da claresma, iniciado na quarta-feira. Então o pessoal come muito ovo, o ovo está caro e está vendendo do mesmo jeito.